O percurso da Maratona de Curitiba mudou de novo? É isso aí, tivemos alterações, vamos falar rapidinho das principais para os 42 km da Maratona de Curitiba. A largada continua na Praça Nacional de Salete, a primeira mudança no quilômetro 5,5. Em vez de acessar a 7 de setembro, a gente continua reto e vai direto para a rápida do portão. Então corta toda a subida da Artur Bernardes, ponto positivo. No retorno para o centro, quando chega próximo do cemitério do Agua Verde, em vez de virar direto na Brasília e Tiberê, vai virar na Getúlio Vargas. Desce uma parte da Getúlio Vargas, pega o Buenos Aires e daí sim continua pela Brasília e Tiberê. Lá próximo do Shopping Cidade, mais uma alteração. São mais quadras e um pouco mais de distância naquele trecho, que é legal porque é plano. Na volta para o centro, depois de passar o viaduto da linha verde, tem um bate-volta ali que no mapa ficou meio estranho. E se for daquele jeito, vai ser bem chatinho. Depois de passar o Teatro Paiol e acessar Conselheiro Laurindo, em vez de ir direto para Dário Lopes, a gente vai quebrar na contramão da Engenheira Os Rebouças, chegar até a Avenida das Torres e daí sim entrar na Dário por um lado até o final, depois até o outro no Jardim Botânico. São aí cerca de 5 km de um trecho mais plano, mas tem esse vai e vem, para acessar o viaduto do Capanema. Pega 7 de Abril, passa próximo do Coto Pereira, mas a vantagem é que já estamos no Cane 40. É a última subida da prova, vai subir e acessar a rápida na contramão, para descer em direção a Cane de Abreu. Vai ter um contorno diferente ali numa quadra, para completar a distância. Então você já está bem próximo da chegada, mas ainda falta ir um pouco menos de 1 km, para depois entrar de novo na Cane de Abreu e terminar. Eu achei que o percurso ficou mais fácil. E você, quais são as suas expectativas para essa prova? Deixe aí nos comentários. Bora!